Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase dessa oração hipnótica do dinheiro e permitir que algo inesperado se manifeste em sua vida enquanto o sono chega. Toda a riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá programar somente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo para meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão por mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meus dentes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sim, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou altruísta e sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 1. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. 2. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 1. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 1. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu sinto pelo dinheiro. O dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais de 7 é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundante hoje e sou altruísta. 7. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Gratidão. 4. 1. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 4. 5. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 5. 2. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 6. 0. Eu tenho 7. Eu aceito que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 7. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. É uma coisa boa. 4. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 7. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. 4. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar. 7. 4. Eu tenho muita facilidade em me administrar com o dinheiro de projetos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. 4. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 5. 2. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 7. 2. 0. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 8. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 8. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. 4. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7. 4. Eu tenho muita facilidade em me administrar. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. 4. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. 8. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 9. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 11. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. O dinheiro é uma coisa boa para mim. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 8. Eu aceito que os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Eu tenho mais dinheiro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8. Eu sou capaz de administrar. 9. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 9. Eu dou isso. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. 10. E isso é maravilhoso. 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 10. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 11. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 11. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas do que desejo. 12. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a minha vida. 12. Receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 13. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 15. Eu ganho. 15. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 15. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 16. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 16. 20. É uma coisa boa para mim. 20. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 21. Eu aceito que meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 20. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 21. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar uma riqueza. 22. 22. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 22. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 22. 23. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 24. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 24. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 24. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 25. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os entes queridos. 25. E isso é maravilhoso. 26. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para as pessoas mais necessitadas. O dinheiro é uma coisa boa. O dinheiro é uma coisa boa. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 28. 40. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 29. Gratidão. 20. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 1. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. 2. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 4. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. 7. Quatro. Eu aceito meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 5. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 4. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 6. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 9. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 9. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 10. O dinheiro é uma coisa boa para mim. 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 11. Eu aceito e recebo os seus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 11. Gratidão. 12. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 12. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 13. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 14. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 15. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 17. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 18. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 19. Eu sinto mais gratidão. 20. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 20. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 21. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 21. Gratidão. 22. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 23. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 24. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 24. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 25. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 24. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 25. Eu sou capaz de administrar sete mil centímetros para alcançar a riqueza. 26. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 27. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 27. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu sinto pelo dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 28. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 29. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 29. Gratidão. 30. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 30. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 31. Eu tenho muita facilidade em me administrar por dinheiro. 31. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 32. Eu sou altruísta. 33. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que deve ter. 34. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 35. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 35. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 35. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 36. E isso é maravilhoso. 36. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 37. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 38. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 39. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos por gratidão. 39. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 40. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 40. Eu tenho muita facilidade em me administrar com meu dinheiro. 41. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 41. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 42. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 41. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro em vida. 42. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 42. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 41. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 42. Quanto mais gratidão, 2. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 42. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 42. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 43. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 43. Gratidão. 44. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 44. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 45. Eu tenho muita facilidade em administrar minhas finanças com sucesso. 45. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. 46. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 47. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a minha vida. 47. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 8. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 8. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 9. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar minhas finanças com sucesso. 11. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. 11. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 11. Eu tenho muito mais gratidão. 12. Eu tenho muito mais gratidão. 13. Eu tenho muito mais gratidão. 14. Eu tenho muito mais gratidão. 15. Eu tenho muito mais gratidão. 16. Eu tenho muito mais gratidão. 16. Eu tenho muito mais gratidão por mim e posso tornar-me em apoio de projetos para os mais necessitamentos. 15. Eu tenho muito mais gratidão para atingir. 16. Eu tenho muita gratidão para atingir para tudo quem é real Espero pursue em uma inadmancir leite em se a sua vida na vida. 17. Eu tenho muito saída e Glenco요. 17. Eu tenho muito Tesco e tomei criar grande quantidade e eden. 18. Eu tenho muito mais gratidão para oníci. 18. Eu tenho muito como Diop blankets Daniel são cristãos e pinsand свою. 18. Eu tenho muito mais fraterno para mim e sou uma grande vida por cadaettre muito e só numa mudançafield. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo canções com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, simbora, mais motivos. Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais visitados. 4. É uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 5. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente perfeitos. 5. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 6. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desfabro para agradecer. 8. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 9. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 9. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 11. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 11. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro e sou altruísta. 11. Eu aceito que todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 11. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 12. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 13. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. 14. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 15. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 16. Eu tenho 17. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho mais gratidão, muito mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 16. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 17. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 17. Eu aceito que todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 17. Gratidão. 17. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 18. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a vida. 18. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 19. Eu me transformar-se em apoio de projetos. 19. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 19. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. 20. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 20. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 20. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 21. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 21. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 22. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 22. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 23. Gratidão. 24. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 25. Eu sou capaz de administrar minha vida. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permite fazer as coisas que me desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão por mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para mim. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 4. Eu tenho. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 5. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 5. 2. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 8. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em me administrar sem o dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Eu sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 5. Me permite fazer as coisas que desejo. 7. Eu aceito e recebo a bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. 5. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 8. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 9. Tem mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 10. Eu aceito. 11. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 12. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 13. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro mais. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos de escuta para agradecer. E ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 14. E me permite fazer as coisas que desejo. 15. Gratidão. 15. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 15. Eu sou capaz de administrar. 16. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 17. Eu tenho uma coisa boa para que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 17. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 19. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 22. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 23. 24. 26. 25. Mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e lhe permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais excedentes. Mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundante hoje e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 4. 1. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 5. 2. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. 4. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. 4. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro em apoio de projetos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 4. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus mentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 9. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 10. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 12. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 8. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 8. Eu aceito que todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecê-los. 9. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para meus objetivos e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a minha vida. a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 5. Eu dou isso. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 7. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu dou isso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu dou mais dinheiro. É uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu aceito todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 2. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 3. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos de escolha para me agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas do que desejo. 4. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro à vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 5. Eu tenho. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 5. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 6. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar toda a riqueza. 0. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 0. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 0. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 0. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 0. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 0. E isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 0. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 0. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sem gratidão. 0. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 0. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 0. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. 0. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a minha vida. a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 0. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 0. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. 0. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. O dinheiro é uma coisa boa para mim. 0. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 5. 2. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 4. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 7. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 7. Eu aceito todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 5. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. 4. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 9. Eu sinto mais gratidão. 10. Lidar com dinheiro é uma conexão que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 11. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 12. 12. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 14. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 15. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 15. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 15. Eu sou autorista. 16. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 16. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 17. Eu sou capaz de administrar sete, 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 sete. 18. 18. 20. 24. 24. 24. 25. 26. 24. 25. 27. necessitamos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruíceo. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o divertimento. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que dentro de mim. Quatro, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Dois, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, agora me senti isso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em me administrar com meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida hoje e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro em mim. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão... Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Oito. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Zero. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Zero. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. Oito. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Oito. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. Oito. Eu tenho. O dinheiro permite que eu passe mais tempo para meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Oito. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Oito. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Oito. Oito. Eu tenho. Oito. 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 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Oito. Oito. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer e sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar seus processos. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, simbora mais motivos. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais visitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente retidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos abro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, mais quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Sete é uma coisa boa para mim e me sculptures. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em me administrar com meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu aceito que meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão por mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quanto mais gratidão é uma bênção que pode transformar-se em sua vida. Oito Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que eu tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. E assim me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo a bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Oito Eu aceito que todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou altruísta e sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o processo da minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessíveis. O dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Gratidão. 4. 1. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 4. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que deveria. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 6. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. É uma coisa boa. 4. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 7. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. 4. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Eu sou altruísta. 7. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 5. 2. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 5. Cria um impacto positivo em minha vida. 0. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus lentes queridos e isso é maravilhoso. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 8. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 8. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. 4. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para meus objetivos e me permite fazer as coisas que desejo. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a minha vida. a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 5. Eu tenho acesso. 5. Eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Eu tenho acesso. 7. Eu tenho acesso. 7. Eu tenho acesso. Abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de adivinhar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em me administrar e me transformar em atoio de projetos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecê-los. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para meus objetivos e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de adivinhar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Oito Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro-me para agradecer-me. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas do que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos eu descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sinto mais gratidão e sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. O dinheiro é uma coisa boa para mim e eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sem gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 4. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 5. 2. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar com a minha vida. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. 7. 7. 7. 8. 8. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 7. 8. 15. 15. Eu tenho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 7. 8. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 15. 16. 17. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 18. 19. 21. 21. Sucesso para alcançar a riqueza. 22. 22. 24. 25. 25. 26. 27. 29. 29. 29. 30. 30. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 32. 33. 33. 32. 34. 34. 35. 36. 36. 38. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu sinto pelo dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim, eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruíceo. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Quanto mais gratidão eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Tenho mais dinheiro é uma coisa boa para mim e eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruíceo. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos por gratidão. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. Eu sou altruíceo e sou altruíceo. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Quanto mais gratidão eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Estou capaz de administrar o dinheiro e o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruíceo. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Oito. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Zero. Oito. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Zero. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. Sep. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Dois. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. E ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu tenho... O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Cinco... Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Cinco... Dois... Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Cinco... Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer e sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para meus objetivos e me permite fazer as coisas que desejo. Zero gratidão. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Cinco... O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Sete... O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro... Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desistentes. Quatro... Quatro... VIII Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Cinco... VIII Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. VIII Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Cinco... Com essa gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descabro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo para os dentes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descabro para agradecer. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 5. 2. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 5. 2. 0. Eu tenho certeza de que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. 4. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. 4. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a equação. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. 4. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a equipe. 6. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 9. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 10. 10. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 11. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 12. 14. 15. Então, 콘서co de choque com o melhoriu no final, fechado 4บ. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão por mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. Quanto mais gratidão eu tenho. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 5 Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que eu tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou altruísta. Oito Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Sim. E me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo amensos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro máximo. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos com a gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer e sou altruísta. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em meus entes queridos e isso é maravilhoso. 8. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais excedentes. 9. É uma coisa boa para viver. 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Gratidão. 4. 1. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 8. Eu me transformar-se em apoio de projetos. 9. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 9. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que devia. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 10. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 10. 0. Eu tenho 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 8. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 9. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. 4. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar. 7. Eu tenho muita facilidade em me administrar. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Eu sou altruísta. 4. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. Eu tenho mais tempo com meus amigos queridos e isso é maravilhoso. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 8. Eu aceito que meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 9. Eu tenho muita facilidade em me administrar com meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 10. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 10. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 11. Eu tenho certeza. 11. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 12. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 14. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 17. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 18. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 19. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 20. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 20. 20. Eu tenho muita gratidão e ter mais dinheiro é uma coisa boa para meus objetivos e me permite fazer as coisas que desejo. 21. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 22. Eu sou capaz de administrar do processo com sucesso. 23. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 23. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças e o sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos de escolha para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para meus objetivos e me permite fazer as coisas do que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro à vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças e o sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 1. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 0. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. O dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos, sem gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. O dinheiro me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 4. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 5. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu me transformar-se em apoio de projetos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 7. Me permite fazer as coisas que desejo. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 7. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 9. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 10. Eu aceito e todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 10. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 12. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 13. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 14. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 17. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 18. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 19. O mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 19. Lidar com o dinheiro é uma noção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 20. O mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 21. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 21. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 22. Gratidão. 5. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso 9. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta 10. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 10. Gratidão 10. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 10. Eu tenho muita facilidade em administrar minha vida 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer 11. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo 11. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 11. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida 12. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos 12. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro 13. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar 14. Eu nasce em apoio de projetos para os mais necessitados 14. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista 15. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos por atitude 15. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 15. Eu tenho muita facilidade em me administrar com meu dinheiro 15. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer 15. Eu sou altruista 15. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida 16. E me permite fazer as coisas quê desejo 17. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro em mim 17. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com seu acesso 17. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com seu acesso 17. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com meu dinheiro Meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Oito. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Zero. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Zero. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tenho mais dinheiro é uma coisa boa para mim efetivo e me permite fazer as coisas que desejo. Sete. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim efetivo, eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Cinco. Dois. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Oito. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Dois. Zero. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Dois. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim efetivo e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Sete. Eu tenho. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que eu sinto pelo dinheiro que eu sinto pelo dinheiro que eu sinto pelo dinheiro. Eu tenho que tomar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Cinco. Eu aceito todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quanto mais gratidão. Oito. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para meus objetivos e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, simbólico e mais motivos. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, simbólico e mais motivos que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais visitados. 7. O dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 8. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. 9. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 9. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 10. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descabro para agradecer. 11. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. 11. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 12. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 13. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 14. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, simbólico e mais motivos descabro. 14. Como mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, simbólico e mais motivos descabro. 15. É uma coisa boa para mim. 15. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 16. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 17. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 17. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 18. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 19. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descabro para agradecer. 19. Eu sou altruísta. 19. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 19. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 20. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 20. Eu tem tiver ... 20. O dinheiro permitem que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 20. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 20. Se tiver mais dinheiro seja uma coisa boa para para minha vida. udo três. Veja em você. 22. Eu tenho 700. Eu tenho... 21. Eu tenho o certeza de dustia e guardra em mim. são instantaneamente atendidos, gratidão, eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida, eu sou capaz de administrar minhas finanças por sucesso para alcançar a equipe, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que eu tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados, eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos, gratidão, eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5 2 0 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7 1 O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 2 Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 2 0 Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão por mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 0 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 0 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descabro para agradecer. 0 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 0 Permite fazer as coisas que desejo. 0 7 Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 0 5 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para mim. 0 O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 0 4 Eu tenho O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 0 5 Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruído. 0 Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 8 Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 0 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8 Eu tenho muita facilidade em administrar sem o dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo amensos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 9 Eu sou capaz de administrar. 10 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7 O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 10 Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 10 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 11 Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 11 Gratidão. 8 Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante. 11 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 12 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos de escudo para agradecer. 13 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos de escudo para agradecer. 14 14 Receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar. 15 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 17 Eu tenho uma grande facilidade com meus entes queridos. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 18 E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 19 Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 19 20 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 20 Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos com gratidão. 20 Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 21 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 21 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 22 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 22 Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e lhe permite fazer as coisas que desejo. 22 Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 23 Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para o meu dinheiro. 24 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 24 O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 25 E isso é maravilhoso. 25 Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 27 É mais dinheiro. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 24 Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 25 1. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças por sucesso para alcançar a riqueza. 6. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 4. 1. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 6. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 8. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desistir. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida, e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os membros queridos, e isso é maravilhoso. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 1, eu sou altruísta. Eu sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permite fazer as coisas que desejo. 4, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos pela gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em me administrar com meus dentes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecê-los. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para meus objetivos e me permite fazer as coisas que me desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitais. Dois mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu aceito que todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Dois mais gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Oito. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas do que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro a vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Dois mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Zero. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Oito. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar toda a riqueza. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Zero. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. mais gratidão. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sinto mais gratidão. Quatro. Sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Cinco. Dois. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Quatro. Um. Eu aceito que os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sem gratidão. Dois. Zero. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em me administrar com meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Dois. Zero. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Me permite fazer as coisas que desejo. Oito. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete. Eu sou capaz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. What are you missing? What are you missing? Eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. travels得. O dinheiro é uma coisa boa para mim. O dinheiro é mais dedicado para mim. Sete. O dinheiro é uma coisa boa para mim. Coat onc. O dinheiro é mais doom공. El dinheiro é uma bênção que sim. Eu acho indo e eu b serviço mesmo. 4. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 4. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 7. Me permite fazer as coisas que desejo. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 9. Muito mais gratidão no nosso. 10. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 10. O dinheiro é uma coisa boa para mim. 11. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 11. Eu aceito e recebo e recebo e recebo e recebo e recebo e recebo. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Eu sinto mais gratidão. Lidar com dinheiro é uma menção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 7. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 5. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 7. 4. Eu sou capaz de administrar minhas finanças por sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer e sou autorista. 7. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 9. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro 11. 13. 13. 14. 15. 16. Quanto mais gratidão eu sinto pelo o dinheiro que tenho agora e mais motivos discutindo Abro para agradecer e sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que dentro de mim. Quarto. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Dois. Eu sou capaz de administrar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Um. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Dois. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou altruísta e sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Dois. Me permite fazer as coisas que desejo. Sete. Gratidão. Quatro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. E estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro em mim. Eu sou capaz de administrar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Quatro. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão. Dois. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Dois. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Oito. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. Zero. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o admiro de inscritos. Zero. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Cinco. Dois. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. Quatro. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Cinco. Dois. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Oito. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Dois. Zero. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Dois. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou altruísta. Oito. E ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Sim. Me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria impacto positivo em minha vida. Sete. Eu tenho muito mais facilidade em que eu passe mais tempo em meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Cinco. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quanto mais gratidão. Oito. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Dois. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Cinco. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer e sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. E me permite fazer as coisas que eu desejo. Zero. Eu aceito e recebo crianças com facilidade. E estou averso e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças. Cinco. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Sete. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, simbólico. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desistados. Quatro. É uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente gratidos. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descabro para agradecer. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descabro para Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descabro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a equipe. Sete. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Quatro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Quatro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu sei. Eu findi, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que eu sinto pelo dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão por mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meus dentes. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecê-lo. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu sinto pelo dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Sim. Me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sim. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Sete. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim, eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. E ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, eu sinto pelo dinheiro e do dinheiro que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu sinto pelo dinheiro que me favorece, eu sinto pelo dinheiro que me deixo pelo dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Gratidão. 1. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 1. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 6. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e lhe permite fazer as coisas que desejo. 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em meus entes queridos e isso é maravilhoso. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 8. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais inscrito. 7. É uma coisa boa para mim. 9. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 10. Eu aceito todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 11. Gratidão. 11. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças por sucesso para alcançar a riqueza. 12. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 13. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 14. 1. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 15. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças por sucesso. 16. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 16. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 17. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 18. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 19. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim. 19. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 20. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 20. Gratidão. 21. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 21. Eu sou capaz de administrar minhas finanças por sucesso para alcançar. 21. Eu tenho muita facilidade em administrar-se em apoio de projetos. 22. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 23. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. 24. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidade de dinheiro. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças por sucesso. 23. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 24. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus mentes queridos e isso é maravilhoso. 24. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. e transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 8. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 10. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e permite fazer as coisas que desejo. 10. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 11. Eu tenho mais motivos em minha vida. 12. Eu tenho mais tempo e nem mais produtos da encenação. 17. Não tenho 26. Eu tenho mais tempo com meus district 2. Eu tenho mais tempo para cada ponto e entre todas dos réus. 17.igualmente 3. Eu tenho mais quantidades de mercado em zal hablando? 18. Quanto mais gratidão eu sinto quanto mais dinheiro é uma prejuíza que podemos transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 18. Dois. Eu tenho mais tempo para splits de。 17. De läge também mais jours de seu ano deстроão e meus alimentos se desejo imposs Igor Rússiferen que você vê tomar também uma grande oportunidade de dificuldade. são instantaneamente atendidos pela gratidão. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecê-los. 7. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para meus objetivos e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessidades. 2. É uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a ideia. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer-me. 9. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas do que desejo. 10. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 11. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 13. E isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 15. O dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 15. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 15. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 0. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 18. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar toda a riqueza. 20. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 20. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 21. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 22. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os entes queridos e isso é maravilhoso. Sinto mais gratidão. 24. Sinto mais gratidão. 24. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 25. O dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 26. 27. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 26. Gratidão. 27. 27. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 27. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 28. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobro para agradecer. 29. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. 30. Me permite fazer as coisas que desejo. 30. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 31. Eu sou capaz de administrar meu dinheiro. 31. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. 32. E isso é maravilhoso. 33. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. 35. 36. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 36. Gratidão. 37. 5. 2. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 37. 1. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a requerência. 5. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 2. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 9. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 10. Eu aceito e todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 10. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 13. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 14. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 15. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 18. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 19. Eu sinto mais gratidão. 20. Lidar com dinheiro é uma conexão que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 21. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 22. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 23. Eu sou capaz de administrar minhas finanças por sucesso para alcançar a riqueza. 24. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 24. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 25. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 24. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 0. 24. Eu sou capaz de administrar. 25. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 25. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 26. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 27. Eu tenho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 27. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 27. Gratidão. 28. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 28. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 29. 30. Eu tenho muita facilidade em me administrar. 30. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 31. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. 4. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a minha vida. a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 1. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. O dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 6. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos por gratidão. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em meia. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8. Eu tenho muita facilidade em me administrar com meu dinheiro. 9. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou altruista. 10. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro em mim. 10. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 11. Eu tenho muito mais gratidão. 12. 12. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 13. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 14. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 18. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 0. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. E ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. 9. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 10. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 10. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo para meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 11. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 12. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 8. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. O dinheiro cria impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 8. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 5. Eu aceito todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 8. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em mim. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer e sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 6. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Tenho mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 7. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. que é uma constante em minha vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 9. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos desfabro para agradecer. 10. Tenho mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 10. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. 12. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 13. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 14. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 15. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 16. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 17. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. 17. 18. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 24. 25. 27. 27. 24. 26. 29. 25. 31. minhas finanças com sucesso para alcançar a ideia. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão por mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais ganhei não, eu sinto pelo dinheiro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autônomo. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar sim a dinheiro. Dois. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Sim. Ele me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo abençoos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar. Dois. E errado em mim. De nada. Adivado no dinheiro marcou muito York. Isso. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus amigos queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos de escudo para agradecer. E sou altruísta. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas todas as suas coisas. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro é uma doença que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quanto mais gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Cinco. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas todas as suas coisas. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em meus entes queridos e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acessíveis. Quanto mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Eu ganho dinheiro abundantemente hoje e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sete. Gratidão. Quatro. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Cinco. Eu sou capaz de administrar minhas finanças por sucesso para alcançar a riqueza. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quatro. Quatro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. E me permite fazer as coisas que desejo. Dois. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas massas por sua segurança por seu modo. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar. Eu tenho muita facilidade em me administrar e transformar-se em apoio de projetos. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim e me permite fazer as coisas que desejo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Eu sinto pelo dinheiro e transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 8. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 11. Eu te amo,rzinha tudo para squash para a riqueza ir atrás. 11. Eu te amo,isty таким terem danocesão de pau tu función para atender do fotos. 12. Eu te amo!